Volte para as sombras de onde veio, Dallon. Não dá nem para acreditar que eu lutava com um poste. Vou ficar mal acostumado. Vou falar o quê? Nunca fui fã de furtividade. Eu esperava testar o meu ávolo em alguém melhorzinho. Ah, me sinto um novo Jax. Vejamos o que esse botãozinho vermelho faz. Três reinos, um Jax. Meu reino ainda vive. Tá querendo que eu te esnague? Eu ganharia de você até com um poste. Olha como eu tô gigante. Meu reino está em perigo. Deixa eu salvar todo mundo e já continuamos. Hora de ligar os propulsores. Ha! Nem o tigre branco conseguiu me deter. Pelo decreto real. Eu amo como esses tais motores rujem. Lembre-se, não é só Avalon. É Jax dentro dele. É tudo uma coisa só. Ha! Avalon é um novo resultado de sempre. Draven isso, Draven aquilo. Ninguém mais aguenta isso. Garoto, você é um verdadeiro guerreiro. As lendas sobre mim, é tudo verdade. Ha! Ninguém nasce pra controlar uma armadura gigante. Tirando eu, claro. Viram isso? Finalmente uma arma de verdade. Ha! Hombros largos não te fazem guerreiro, Karen. Ha! Você parece bem forte e bonito, senhor. Vamos lutar. Isso aqui foi feito pra derrotar pistas bem mais fortes que você E isso é o que eu chamo de caminhada de guerreiro A vista daqui de cima é maravilhosa Potência máxima Sou o melhor Não se esqueçam Pra ser sincero, alguém tão habilitoso como eu nem precisava deste Ávalo Só não contem para o Rei Riven, você não é digna dessa lâmina de fogo de dragão Todo mundo deveria testar essa coisa de ser piloto Deixa pelo menos um amassadinho Contemple o melhor Ah, tem banheiro por aqui? Nem um sim Vamos testar essas belezinhas Ahn? Tá difícil de ouvir com o barulho do meu incrível legado Fato do dia Descascar ovos demora mais do que salvar reinos Na próxima, usa uma arma de verdade Por esse dano, você não esperava O combustível desse treco Um pouco de essência de monstros e um montão de jacks Jarvan, vou te procurar, vou te encontrar e vou te matar Ah, então esse é o sabor da derrota Meus passatempos preferidos são salvar pessoas, defender reinos e comer ovos cozidos quentinhos Como é que chama isso? Propulsores? São ótimos Minha nova massa quer te conhecer Diga ao povo Que os amo Na primeira vez que pilotei esse avalon, soube que era pra um herói Dizem que sou o melhor guerreiro dos três reinos Pessoal sensato O que é um deus da guerra pra um descrente? Foi uma morte honrada, general tigre É melhor esse avalon não me atrapalhar Dá um oi aí pro meu parceiro gigante Vai lutar contra bêbados e criminosos, Seth Tá precisando praticar Conta mais uma Você atrapalhou minha soneca e vai sofrer as consequências Ah, é? Dizeram pra reabastecer essa coisa Seja mal o que signifique isso Jax, do reino de Astercrest, ao seu dispor Quando criança, sonhava em liderar exércitos em guerra Hoje, faço isso com uma máquina gigante de metal Fantástico Contra-ataque, ativar Passe menos tempo rodando e mais tempo ganhando Hahahaha Hora de arrebentar Tá no caminho Tô passando Hahahaha Daqui de cima, seu tamanho é ínfimo Sou uma lenda viva Desviarei de tudo Olha só Esse treco até parece comigo Tente umas manobras maiores, vai Finalmente Estava ansioso pra testar o meu novo traje De metal Avalon, lembrei o nome Não se preocupe, Leona Seus filhos e filhas levarão a alvorada à glória Lhe chamam de deus da guerra, Trindamé Permita-me tomar esse título Sou mais do que um rostinho bonito Preciso de um lanchinho Alguém me consegue um arroz doce O melhor que já inventaram desde ovo cozido Versentia precisa de um líder, não de um idiota O que andaram fazendo? Eu andei derrotando uns monstros de outra dimensão A cabeça de leão foi ideia minha Maneiro, né? Permita-me demonstrar a arte da guerra Garen, o comandante de Versentia Pediu ombreiras maiores pra vovó Defender pra atacar Nidalee, o espírito do tigre branco Será uma honra ser o seu oponente Ha! Que cliques são esses? Melhor dar uma olhada A todos os reinos De nada Com o exército inteiro E sigo reinando soberano Pelo mandado do céu Ha! Não é surpresa pra ninguém Minhas pecadas devem ser enormes Sua lenda acaba aqui, Jaffan Farei a terra estremecer Seth Não será como uma de suas brigas bárbaras Eu tenho talento Vou acabar com todos eles Ha! Surpresa! Eu sempre estive aqui Ha! Relaxa, vou pegar leve Mostre-me o poder das sombras, Talon Já ouvi as fábulas, Shinzal Mostre-me o poder de um general tigre Me sinto vivo Ah, pera Ha! 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 Me impressionem Quem precisa de equipe com esse avalonzão aqui? Ha! Ha! Tem uma formiga no caminho Derrotávamos muito mais monstros em meu reino Bora! Cadê eles? Tirar pra ganhar, eu acho Na batalha de... como era o nome? Há que eu acompanhassem os vermelhos, afundei uma frota inteira sozinho Lute! Meu reino Otena! Botem isso nos livros de história Tá em choque? Vai pra trás de mais quantos soldados espectrais, Azir? Cá, ótimo! Eu tava louco pra tirar umas férias desses três reinos Este avalon mal comporta o meu poder Jack Sigurds chegando! Paz, silêncio e um ovo cozido Meu paraíso Catarina Outra princesa que virou assassina Já derrotei tantas que perdi a cunda Não acredito que gastei minhas novas armas com você Uau! Essa doeu Isso nunca aconteceu antes Leona Matriarca do reino da alvorada Estou ansioso pra vencê-la em batalha Gosto de ação Como gosto de ovos Em fervura máxima Essas manobras de Jade são legais, vai Mas são úteis em batalha? Por Esther Crest Oportunidade em meio ao caos É melhor se contentar com generaizinhos, Catarina Esse maldito Avalon tá me atrapalhando Machado girando Um bárbaro Põe o seu nome mesmo Até eu me impressiono com a minha explosividade Agora todos podem caminhar a sombra de Jacks Heave, vejamos se você tem o domínio do fogo dos dragões É disso que eu preciso para atravessar a cidade É tão bom pular na galera assim É tão bom pular na galera assim É tão bom pular na galera assim